Bom dia, família! Hoje é o dia, nós vamos pra Mallorca e aí eu vou levar vocês comigo. Acabei de acordar, eu não acordei exatamente porque eu não dormi, faz uns dias que eu não durmo, não sei porquê. Mas, vamos começar. Eu já fiz o vídeo arrumando a mala com vocês, meu olho tá fresco, né? Enfim, e agora eu vou fazer meu café e o Get Ready pro TikTok. Tô com a make feita e agora vamos colocar a roupa que eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar minha blusa de couro, minha regata preta e minha calça jeans e já volto a mostrar. Meu look vai ser, ó, toda a bagunça. Vai ser o look básico e sem erro, jaqueta de couro e tênis branco. Let's go! Vamos. Vamos embora. Esse barulho chato, agora vamos lá pra Plaza Catalunha, encontrar a Fernanda e pegar um cafezinho no Starbiz. Já tô aqui no metrô com a minha malinha. Já estamos aqui na Plaza Catalunha, onde a gente vai pegar o ônibus. E eu vou numa rua aqui do lado, no Starbiz, que é o cafezinho grande que eu quero. Já tá vindo, aí a gente vai pegar o ônibus, já peguei meu café. E tá dando, acho que era meia hora, mas tá dando uma hora até o aeroporto. Mas vamos chegar a tempo. Nosso voo é meio dia e meio, eu acho. Ai, gente, tá um dia tão bonito. Olha isso. Amo. Passou um dia chovendo, tô feliz que voltou a ter sol. Sol, alegria. Eu disse pra Fernanda que era pra ela me encontrar aqui, na minha localização. Só que ela perguntou se era na Grácia, eu falei que sim. E não é. Então ela tá vindo andando até onde eu tô, porque eu dei o endereço errado. Já são 9h40, a gente tem que ir lá às 10h30. Perdei meu maluco, eu juro por Deus, eu me dei até a minha localização e ela conseguiu estar no Starbuck errado. E eu tô assim, sem internet. Porque ontem acabou a minha internet, eu comprei, mas não tá funcionando direito. E eu tava usando na internet o Starbuck pra me comunicar, mas agora é sorte. Let's go! Depois eu fiz regime. Com uma dieta base de água da torneira e ar, consegui também emagrecer. Chegamos, galera. Agora a gente tem... Ali, ó. Vamos ver a informação. Se pudesse, uma pessoa, em qualquer tipo de... Se pudesse entrar no perfil de alguém, por 24 horas, quem você... Então eu por aí, ó. Qualquer pessoa? É. Viva ou morta? Não sei, eu não sabia. Eu acho que eu entraria no perfil de médico. A gente não entendeu se a gente tem que entrar na fila ou não. Então a gente vai esperar as meninas chegarem. Porque a gente já fez check-in, a gente não tem mala pra despachar. Olha quem está aqui! Eu amo eles. Eu amo eles. Olha quem está aqui! Diga oi no meu vídeo, por favor. Oi, mas eu não quero eles que eles despacham. Não, mas eu posso ir com vocês. Chivers! Pode ter um... Gente, ó, a gente já chegou. Eles abriram minha mala. A filha ainda teve problema também. A Vitória, feitada, quase ficou. Vitória ficou. A Rumi foi de boa, a Laureen foi de boa e a Vitória quase ficou. A Fernanda veio no banheiro, as meninas foram comprar comida. Daqui a pouco a gente embarca. Estou animada. Estamos já com os passaportinhos na mão. Nem vai precisar de passaporte, né? E bora pro voo. Não diga boas palavras no meu vídeo. Galbu. 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 Olá! Sim! Apenas saímos, mas... Olha como... Espera... Olha como o dia tá bonito! Olha isso! A gente vai literalmente pagar 85 euros por um táxi Pra levar a gente na casa Não sei se eles estão achando que a gente idiota, mas a gente vai pagar Pô, Fê, o que você tava falando? Pô, não dá pra abrir a janela, não? Não! É, e em português ela entende mesmo A gente tá numa estour meio estranha É um pouco estranho Mas a gente tá indo pra casa A gente tá num lugar meio estranho Gente, socorro! Se vocês também nesse vídeo, a gente não morreu Ela conseguiu Ela conseguiu Gente, a gente tá no meio do nada Cucu! Cucu! Cala a boca! Onde a gente se meteu? Socorro! Onde a gente tá? Eu não sei! Temos graça e vinho Essa é a nossa casa Essa é a casa A gente teve uma bela subida E o André já tá sendo criança Can we go? Olhem isso! Olha isso! Olha isso! O que você quer dizer? Eu não posso dizer Desculpa! Gente, a gente se ama tanto Que a gente pegou um quarto e colocou mais uma cama Porque a gente é cinco meninas E aqui ó Banheirão Depois eu faço um house tour pra vocês Feito, check! Aqui tem um banheiro E aí tem mais uns quartos Feito, check! Chegamos, já tomamos sol Agora os meninos foram indo Foram no mercado E a gente tá aqui na piscina Descansando Oi gatinha Oi gatinha! Oi gatinha! Gente ó Eles fizeram o mercado Agora a gente vai abrir um cunho O segundo Oi gatinha Oi gatinha Oi gatinha Oi gatinha Ela gosta de gatinha Um macarrão feito pelo italiano Olha isso ó Bom dia galera Bom dia galera Mais um dia por aqui ontem a gente ficou na piscina Os meninos fizeram É... O André na verdade fez pasta E hoje a gente vai no centro Pra vocês entenderem A gente tá realmente no meio do nada Eu vou mostrar pra vocês Eu não sei se eu fiz o... O vlog da casa Acho que não mas Eu juro por Deus Olha isso A gente tá no meio do nada Mas a casa é extremamente bonita Vocês viram aqui Foi por onde a gente chegou E agora com o sol dá pra ver melhor E vou mostrando o dia pra vocês E vou mostrando o dia pra vocês Olha isso A gente achou uma quadra de tênis raquete Olha por favor Olha a trilha que a gente tá fazendo Trilha? Nossa Fica louca Finge que é trilha Minha filha Oi Diga o meu vlog Oi O segundo dia da Palma O que você está pensando sobre isso? Beleza É só isso? Eu amo a casa Sim Eu amo o calor Eu amo tudo Eu amo tudo E agora nós vamos visitar a cidade Claro Oi bichas Sim Dois bichas Dois bichas O que você acha de Palma? É o melhor lugar de tudo É relaxante É maravilhoso Com boa pessoas Obrigada 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 Bichas? Outro bicho? Sim O que você acha de Palma? É maravilhoso Você gostou da casa? Sim A casa é maravilhosa Pedro Gente, pra sair daqui Calma É um caminho bem longo assim E do nada A gente decidiu viver na estrada Né galera? Decidimos viver na estrada No meio do céu Você está falando inglês agora? Eu acho que sim Ok Isso é melhor para nós Perfeito Eu vou fazer minha Multilanguage A próxima vez que você está falando francesa Brancos Eu vou pegar o mais longe O mais longe Ah, eu e a minha gente é tipo as minorias Do grupo É Go Vic Ruby Paris 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 Parisian Paris Olhe a praia Meninos Olha isso Gente Tem uma piscina Todos Tem uma piscina Desenvolvido Culzna Tivemos um almoço bem tranquilinho Agora vamos dar uma voltinha Por aqui Né Fer? Nossa que 추가 câmera suja. Olha isso aqui, galera. Tô com 17% de bateria, é... Sorry, honey. Não, eu quero tirar uma foto sua aqui. Minha? Tá. E... É isso. Agora a gente tá todo o grupo aqui, a gente vai ver se a gente consegue comprar algumas coisas, depois a gente vai pegar o ônibus e voltar e fazer um churras, só que eu não vou filmar mais porque eu tô sem bateria, eu já tô com 5%. Acho que eu acordei com a maior dor de cabeça da minha vida. Rumi! Olá. Olá. Olá, croissant. Olá, querida. Olá. Olá, querida. Gente, hoje o vlog... Vic fez a mesa e Lorena está com os chips. Just kidding. Você viu o salado? Não. Olha como legal. Eu fiz o salado e ela só... Não. Vai Lorena, a tour é sua. É a melhor salada que você vai comer porque você vai comer alguma coisa. Eu não. Olha o que eu fiz, galera. Eu fiz dois palates com salada, avocados, tomates, onions e... Cucundas? Cucundas? Sim. E um pouco de salão. A salão é... Churras! Agora eu vou fazer mais onios para a minha salada. Você vai fazer o que? Mais onios para a salada que eu fiz. A Lorena estava sentindo aqui e olhando em mim. É, claro. Olá, Pedrito. Hoje a gente tomou sol, acordamos tarde. Eu estou com muito sono. Juro, estou morta ontem, foi muita loucura. E hoje é nosso último dia, amanhã a gente vai embora. Então a gente está bem... Tio. Olha gente, estamos fazendo a mala. A Fernanda está fazendo a conta que cada um vai pagar. E a Vumi acabou de chegar no maior pico. A menina veio causando já. Uma noitinha normal por aqui. Porno, porno. Essa é a parte porno. Onde está a espuma? Onde está a espuma? É aqui! É aqui! Oh, legal! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! É aqui que a gente está indo, galera. Salaria! Meio do nada pra encontrar o táxi. Chegando... Nossa, estou passando muito, 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 muito mal. Chegando no aeroporto, está todo mundo bebendo. Virado, passando mal. Devolando. Viverando. Chegando morando... Eu sou uma bechita. Estou atraído. Chegando morando. Chegando morando por lá, Chegando morando é... Chegando morando! Chegando morando com óleo. Chegando morando para cá.